O que é isso? Só a fiança, para continuar com cada vez mais força Com o povo unido e cheio de esperança Teremos mais condições para governar Estamos a mudar, segue este caminho Vamos continuar, José Ribeiro a foiar Estamos a mudar, segue este caminho Vamos continuar, José Ribeiro a foiar E se chegaram os tempos de verdade Transparência e proximidade estamos a construir Junta as tuas forças e erga a tua voz Vem e participa nesta mudança Estamos a mudar, segue este caminho Vamos continuar, José Ribeiro a foiar Estamos a mudar, segue este caminho Vamos continuar, José Ribeiro a foiar Vamos dar continuidade ao projeto da cidade Da cor a esta terra, torna a sonhos realidade Junta-te a nós no dia 1 de outubro Sai à rua e decida o teu futuro Somos a esperança da nossa juventude Desde o primeiro dia com a mesma atitude Venho apoiar este projeto verdadeiro Vamos à voz, ao nosso conceito Cinco freguesias unidas Onde as tradições nunca foram esquecidas Tu és a opção decida Transparência na decisão Cada desafio é uma lição Nossa terra quer mais O percurso vai a meio Nunca é demais Quando o povo está sempre primeiro Nossa terra quer mais O percurso vai a meio Nunca é demais Quando o povo está sempre primeiro Estamos a mudar Segue este caminho Vamos continuar José Ribeiro a foiar Estamos a mudar Segue este caminho Vamos continuar José Ribeiro a foiar Estamos a mudar Segue este caminho Vamos continuar José Ribeiro a foiar Estamos a mudar Segue este caminho Vamos continuar José Ribeiro a foiar Estamos a mudar Obrigado.